Pode começar. Bom, boa tarde a todos. Estou dando início a essa sessão de defesa de dissertação de mestrado da aluna Mariana Machado Mendes de Carvalho, que é aluna do mestrado no programa de pós-graduação em odontologia e saúde. Inicialmente, eu agradeço já a banca. A banca é composta como membro externo a professora Gabriela Lopes Rezende Barbosa, que é professora do diagnóstico oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Já agradeço muito, Gabriela, por você parar um pouquinho suas férias para poder estar aqui hoje com a gente. E também agradeço a professora Sandra Sardinha, minha parceira aqui da cirurgia, professora aqui da cirurgia da Faculdade de Odontologia da UFBA. Então, mais uma vez, agradeço a vocês duas pela disponibilidade. A gente está aqui na préviazinha, né, Sandrinha, do Carnaval. Então, tirar um tempo para a gente poder nos debruçar no trabalho de Mariana. Então, mais uma vez, muito obrigado. Essa banca, ela foi escolhida realmente a dedo, porque a gente tem, pelo trabalho de Mariana, uma radiologista, estomatologista e patologista também, né, caminhando para a patologia, que é a professora Gabriela. E a professora Sandra, que é a professora da cirurgia aqui, que um dia ainda vou trazer ela para o mundo da radiologia para trabalhar comigo na rádio, né. Obrigado. Mari, então vou pedir para todo mundo desligar as câmeras, só para a gente ver a possibilidade do sistema. Mari, você tem até 40 minutos, tá joia? Para a sua apresentação do seu trabalho. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Mariana Machado e, orientada pelo professor Dr. Frederico Sampaio, vou apresentar o trabalho intitulado A Prevalência de Características de Lesões Intraossas Benígdas dos Maxilares em Menores de 18 Anos. A apresentação dessa dissertação vai constar com a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão. É classificada como criança de 0 a 12 anos e adolescente de 12 aos 18, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente do Brasil. A prevalência das lesões intraossas dos maxilares é bastante descrita em adultos. Porém, a população pediátrica é ainda pouco descrita na literatura. As suas causas são atreladas ao desenvolvimento embrionário e a deficiência da remodelação óssea, podendo ser assintomáticas e diagnosticadas em exames de rotina no consultório odontológico. As lesões intraossas precisam do diagnóstico diferencial e é necessária análise clínica, imaginológica e histológica. Para tanto, utilizamos a tomografia computadorizada como importante ferramenta para esse diagnóstico precoce, evitando tratamentos mais agressivos ou subtratamentos. A tomografia se torna tão importante para o planejamento e diagnóstico diferencial que ela vai nos possibilitar a visualização 3D, além de atenuar a sobreposição das imagens e nos dizer a proximidade com estruturas anatômicas de importância adjacentes, possibilitando a diferenciação tecidual, levando a análise de diferentes densidades ósseas, por exemplo, através das unidades Hausberg, apresentadas pelas patologias ósseas. Poucos estudos avaliam tanto a questão imaginológica como a histopatológica, além da prevalência dessas lesões benignas em crianças. Esse é o primeiro estudo realizado na Bahia que correlaciona o diagnóstico histopatológico junto com o perfil tomográfico da população pediátrica, que tem como um dos focos encontrar as suas diferenciações entre a população adulta para contribuir com o diagnóstico precoce, o planejamento e tratamento, e além de traçar o perfil epidemiológico. Como objetivo, esse trabalho tem de avaliar prevalências características tomográficas das lesões em calças benignas dos maxilares de indivíduos menores de 18 anos. E como objetivos específicos, temos de avaliar as características radiográficas dessas lesões e de traçar e descrever o perfil dessas lesões intraóxias. Para tanto, foi realizada a aprovação junto ao Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e esse estudo se trata de um estudo epidemiológico de caráter descritivo transversal constituído pela análise e registro das características clínicas, histopatológicas e imaginológicas acerca dos prontuários de pacientes atendidos no serviço de radiologia da Faculdade de Odontologia da UFLA. Esse trabalho utilizou os prontuários de menores de 18 anos dentre os anos de agosto de 2004 a até o ano de 2021. Os critérios de inclusão utilizados foram pacientes menores de 18 anos com diagnóstico confirmado de lesões intraóxias benignas dos maxilares com os dados completos histológicos, imaginológicos e com o prontuário completo. Os critérios de exclusão utilizados foram diagnóstico histopatológico inconclusivo, lesões extraóxias, lesões que não foram diagnosticadas como cistos e tumores benignos intraóxios. Os prontuários e suas respectivas imagens foram analisadas cuidadosamente duas vezes por um especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E os dados obtidos foram a idade, o sexo, a localização da lesão, o caráter expansivo, a presença ou ausência do envolvimento dentário ou com o deslocamento ou envolvimento no canal mandibular, a locularidade, a lesão sendo única ou múltipla e as dimensões das lesões registradas. Foram feitas duas mensurações em dois tempos diferentes com a ferramenta Osírix, nos cortes axial e sargital. Conseguimos avaliar através do corte sargital em verde a altura, em lilás a mensuração da largura no corte axial e em laranja a mensuração no corte axial do comprimento. A análise estatística foi feita pelo software SPSS 4.2.1. A análise descritiva da frequência absoluta e relativa foi realizada para identificar as características da amostra estudada. Para identificar as associações das variáveis qualitativas e quantitativas, utilizamos o teste T e análise de variância nova 1A e composte ROC de TUC. E para analisar as variáveis qualitativas com as qualitativas, utilizamos o Q² exalto de Fischer. O nível de significância desse trabalho foi de 5%, sendo as variáveis qualitativas, o gênero, a faixa etária, a locularidade e o envolvimento dentário, a região, o deslocamento do canal mandibular, a expansão, cisto ou tumor, única ou múltipla, e quantitativas mensurações a lesões feitas em altura, largura e comprimento. Tínhamos 263 prontuários, dos quais 100 se apresentavam incomplexos, 114 eram menores de 18 anos, 8 apresentavam diagnóstico histopatológico inconclusivo, 4 eram lesões de tecido mole e 1 pseudocisto. Tendo um total de 36 prontuários, dos quais 12 eram tumores, 6 ameloblastomas sólidos, 2 tumores de Pindiborque, 3 mixomas, 1 ameloblastoma desmoplásico e 24 eram cistos, 10 ceratocistos, 8 cistos dentígeros, 3 cistos periapicais, 2 cistos pararentários, 1 cisto adontogênico calcificante, um total de 9 tipos de lesões, identificadas entre cistos e tumores. Podemos ressaltar, dentre os cistos, as lesões que mais foram encontradas em prevalência, o keratocisto com 42% dos cistos, e o cisto dentígero com 33% dos cistos. Dentro dos tumores, vamos destacar uma ameloblastoma com 46% dos tumores e o mixoma com 23% desses tumores. Quando analisamos em relação à faixa etária, a média encontrada da população geral foi 12,33 e da população dentre os cistos foi 12,58 e dos tumores 15,16. Observamos dessa forma que a maior parte da população foi da faixa etária de 10 a 18 anos, sendo que apenas um indivíduo apresentou 3 anos dentre os tumores e foi diagnosticado com mixoma. Quando estamos analisando em relação ao gênero, o gênero mais acometido pelos cistos foi o masculino, com 58,3%, e o feminino foi mais acometido pelos tumores, com 66,7%, sendo que dos 36 indivíduos, 18 eram homens e 18 eram mulheres. Quando analisamos em relação ao canal mandibular e o envolvimento com algum dente, nenhum tumor, ou todos os tumores, ou melhor dizendo, tiveram um envolvimento dentário, sendo que no valor total, 94,4% das lesões tiveram envolvimento dentário e 55,6% obtiveram deslocamento ou envolvimento com o canal mandibular. Dentre os cistos, 91,7% apresentavam envolvimento dentário e 45,8% apresentaram envolvimento ou deslocamento do canal mandibular. Quando analisamos em relação à expansão óssea, todas as lesões apresentaram expansão de alguma cortical, sendo que todas também foram únicas, ou seja, não encontramos nenhum ou outra lesão que obteve o diagnóstico histopatológico em um mesmo indivíduo, se apresentando apenas como uma lesão, mas obtivemos metade das lesões uniloculares e metade multiloculares, sendo que, dentre os cistos, a maioria foi unilocular, com 62,5%, e dos tumores, a maioria foi multilocular, com 75%. Quando vamos analisar em relação à localização da lesão, notamos que a maior parte delas, tanto de cistos quanto de tumores, se observou em mandíbula posterior, totalizando 58,3% da amostra, seguida da maxila anterior, com 22,2%, logo depois da mandíbula anterior, com 13,9%, e da maxila posterior, com 5,6%. Utilizamos a mais atualizada classificação da OMS para classificar as nossas lesões. Sendo assim, 66,66% das lesões foram diagnosticadas como cistos dos maxilares, 25% foram tumores de origem epitelial e 8,34% foram tumores de origem mesenquimal. Quando avaliamos a locularidade dos cistos em relação às demais variáveis qualitativas, observamos que a maioria foi unilocular e dessas lesões, apenas uma em maxila posterior foi multilocular. Desculpa, uma em maxila posterior foi unilocular, que foi o cisto periapical. Em maxila anterior, obtivemos 5 lesões uniloculares, que foram 4 cistos dentígeros e 1 cisto periapical. Na mandíbula anterior, obtivemos 1 ceratocisto e 1 cisto periapical, e na mandíbula posterior, 3 ceratocistos, 3 cistos dentígeros e 1 cisto paradentário. Quando analisamos em relação às lesões multiloculares, em maxila anterior, o diagnosticado foi o cisto paradentário, em maxila posterior, o ceratocisto, em mandíbula anterior, o ceratocisto e o cisto epiteliacucificante, em mandíbula posterior, 4 ceratocistos e 1 cisto dentígero. Sendo que a maioria das lesões uniloculares se encontravam, foram tanto no gênero feminino quanto no masculino, como em ambas as faixas etárias. Quando analisamos a locularidade em relação aos tumores, notamos que 87,5% do gênero feminino encontrou-se multilocular, sendo apenas um unilocular, que foi a meloblastoma desmoplásico. Em relação ao gênero masculino, 50% das lesões foram uniloculares e 50% foram multiloculares, sendo que as uniloculares foram a meloblastoma niscisco, o mixoma, e as multiloculares, o mixoma e o tumor de Pindibor. E apenas um indivíduo foi unilocular dentro da faixa etária de 0 a 9 anos, que foi o indivíduo de 3 anos, apresentando o mixoma. Dois indivíduos na faixa etária de 10 a 18 anos apresentaram-se com lesões uniloculares, que foi a meloblastoma niscisco e a meloblastoma desmoplásico. Quando avaliamos de acordo com a região, os elementos, os indivíduos que obtiveram o diagnóstico de tumores uniloculares foram, em maxila anterior, o mixoma, em mandíbula anterior, o ameloblastoma desmoplásico, e em mandíbula posterior, o ameloblastoma niscisco. A lesão multilocular presente na maxila anterior, a única, foi o tumor de Pindibor. Nenhuma das lesões entre cistos e tumores se apresentou múltipla, sendo a totalidade dos tumores e cistos sendo únicos, certo? E os tumores apresentaram a maioria multiloculares e os cistos uniloculares. Quando avaliamos o envolvimento dentário em relação aos cistos, as únicas lesões identificadas com envolvimento dentário, sem envolvimento dentário, foi o cisto odontogênico-sificante e o cisto paradentário. E a gente pode observar ali, na primeira linha da tabela, onde tem o gênero masculino. Todos os tumores tiveram envolvimento dentário. E a mandíbula foi o local mais acometido por ambos os grupos e houve diferentes estatisticamente significantes quando correlacionados à região e o envolvimento dentário. Quando vamos avaliar as dimensões em relação aos cistos, nós conseguimos observar que na região da maxila anterior apresentou a média das maiores lesões em todas as dimensões estudadas, ou seja, altura, largura e comprimento seguida da mandíbula posterior. Os cistos se apresentaram maiores quando havia envolvimento dentário, tanto em altura quanto em largura. E os cistos também se apresentaram maiores em altura, largura e comprimento quando se tratavam do gênero feminino em altura e comprimento quando se tratava da faixa etária de 0 a 9 anos. Quando havia o deslocamento mandibular, os cistos se apresentavam maiores em larguras e em todas as dimensões quando se tratavam de lesões multiloculares. Em relação à locularidade, houve uma diferença estatisticamente significante em relação à largura e à locularidade quando correlacionadas e o maior valor das dimensões referentes às lesões foram as multiloculares. Quando avaliamos em relação aos tumores, conseguimos observar que na região de mandíbula posterior tivemos os maiores valores de altura e largura e na região de mandíbula anterior tivemos os maiores valores de comprimento. Quando analisamos em relação à classificação do OMS de 2022, a altura apresentou os maiores valores quando o tumor era classificado de origem epitelial e a largura e o comprimento quando o tumor era classificado de origem mesenquimal. A faixa etária de 10 a 18 anos obteve as maiores proporções com a maior largura encontrada no estudo. Os tumores apresentaram dimensões discretamente maiores para o gênero feminino em largura e altura. A maioria apresentou o deslocamento do canal mandibular com diferença estatisticamente significante para a altura, com o PEI de 0,013 e na largura com o PEI de 0,018. Quando comparamos o nosso trabalho ao encontrados na literatura, trago o trabalho de Catalube e colaboradores em 2014 e Monteiro da Silvia Cabral em 2002, na qual a idade média encontrada nos trabalhos foi de 10,8 anos e de 18 a 39 anos, sendo que a média do nosso trabalho foi 12,33 anos. A amostra continha 63 pacientes no de Catalube e colaboradores e no Monteiro de 379. E a nossa amostra foi de 36 indivíduos. Sendo a maior parte dos indivíduos encontrados com o gênero feminino, enquanto o Monteiro e colaboradores foi o gênero masculino mais encontrado. No nosso estudo, em concordância, o gênero feminino teve maior prevalência em tumores e o gênero masculino em cistos. O cisto mais diagnosticado no estudo de Catalube e colaboradores foi o caratocisto, assim como o nosso estudo. Já o estudo de Monteiro Silva e Cabral, o cisto mais encontrado foi o cisto radicular seguido pelo cisto dentígero. O nosso segundo cisto mais encontrado, de fato, também foi o cisto dentígero. Porém, concordamos que possivelmente não tenhamos grandes números de cisto radicular por se tratar de um cisto que muitas vezes não se faz necessário, o exame estopatológico junto com a tomografia multislice para o seu diagnóstico. Uma vez que não são os exames, mas a tomografia não é o exame mais preconizado para esse tipo de lesão que é utilizada mais a própria radiografia quando eles têm menores dimensões. Em relação aos tumores, o ameloblastoma foi mais encontrado no estudo de Catalube e colaboradores, em 2014, e no outro estudo foi o odontoma. Nosso estudo também foi o ameloblastoma mais encontrado e não tivemos nenhum caso de odontoma. Imaginamos que possivelmente não obtivemos nenhum caso, porque o odontoma tem características bem marcantes que muitas vezes, até por características socioeconômicas desse paciente, acaba não sendo solicitada o exame anatomopatológico e a tomografia multislice. E com isso, nós não obtivemos nenhum odontoma. O envolvimento dentário foi visto pelo estudo de Catalube e colaboradores 94% dos indivíduos estudados e no nosso estudo, apenas dois pacientes que tinham cisto não tinham envolvimento dentário. a localização em concordância com todos os estudos foi na mandíbula. O estudo de Catalube concluiu que o caráter de cisto se apresentou mais agressivo em crianças. O mixoma, apesar de raro, se mostrou com rápida progressão e alto índice de reincidiva. E o ameloblastoma, apesar de unicístico em um ocular, também se apresentou mais agressivo na infância. E Monteiro trouxe a importância do estudo das variáveis, do perfil epidemiológico desses pacientes junto com as características estopatológicas e tomográficas para que, dessa forma, possamos fazer o diagnóstico diferencial, além de instituir tratamentos menos agressivos e menores riscos de recidivas. Mancet e colaboradores em 2019 avaliou o tamanho dos tumores e obteve 4,1 centímetros com intervalo de mais ou menos 1,7 centímetros. O que é semelhante ao encontrado nesse trabalho, na qual a média de altura, largura e comprimento foi de respectivamente 27,50 milímetros, 41,45 milímetros e 25,39 milímetros. Além disso, eles observaram que o ameloblastoma teve altura significativamente maior do que os demais tumores. No nosso estudo, o ameloblastoma também teve altura um pouco sutilmente maiores que os demais tumores encontrados e a média do mixoma foi semelhante, de 2 centímetros mais ou menos para 1,1 centímetro, sendo que a altura do mixoma, da média dos nossos mixomas foi de 27,87 milímetros a largura de 40, ou desculpa, de 27,30 milímetros a largura de 30,78 milímetros e comprimento de 20,47 milímetros. Embora nós tenhamos realizado o trabalho num centro de referência na Bahia para diagnóstico e tratamento de patologias pelo SUS, somado ao serviço de radiologia particular com tomografias multislice, então unimos o setor público com o setor privado, esse estudo teve uma amostra pequena devido à ausência do laudo do exame do anátomo patológico de todas as lesões e quando o exame se apresentava inconclusivo. Então entendemos a necessidade de mais estudos com a maior população para determinar padrões diagnósticos de diferenciação para tratamento dessas lesões e é recomendável que ampliamos o estudo com o maior banco de dados e passamos um aumento da análise junto com a diferenciação da densidade óssea que a gente obtém pela escala Housefield para a gente conseguir buscar padrões das lesões entre adultos e crianças e traçar melhor esse perfil epidemiológico além da agressividade das lesões pediátricas e sua forma de expansão. Com isso concluímos que a maioria dos cistos e tumores ocorreram na faixa etária de 10 a 18 anos tiveram maior prevalência para os tumores no gênero feminino e nos cistos no gênero masculino todas as lesões apresentaram expansão de alguma cortical sendo únicas porém os tumores apresentaram mais desenvolvimento na altura e largura e comprimento para o gênero feminino o ameloblastoma e os ceratocistos foram as lesões mais prevalentes a maioria das lesões apresentaram envolvimento com o canal mandibular e com o dente a região mais acometida foi a posterior da mandíbula e com isso entendemos que as lesões em pacientes pediátricos tem comportamentos peculiares dessa faixa etária devido ao desenvolvimento esquelético e a esfoliação dentária muito obrigada Obrigado Mari 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 se você puder descompartilhar a tela acho que está melhor isso pronto bom tranquilo Mari podemos dar continuidade sim então vamos passar agora para a segunda etapa do exame de defesa da dissertação de Mariana então eu gostaria de convidar agora a professora Gabriela Lopes nossa membro externo da banca professora Gabriela da Universidade Federal de Berlândia e já expresso novamente Gabi minha satisfação minha alegria de ter você aqui tenho certeza que suas contribuições você que tem uma expertise tanto na área da radiologia quanto na área da estomatologia você a sua linha de pesquisa com lesões ósseas com cistos e tumores então imediatamente eu não podia pensar em outra pessoa convidar outra pessoa que não você para essa banca viu muito obrigado obrigada obrigada pelo convite fico feliz que é um tema que eu gosto bastante então agradeço muito a lembrança do meu nome se por acaso eu estou com um ventilador ligado se por acaso ele estiver atrapalhando o meu microfone que é minha vida tá Mariana mas então vamos dar continuidade eu vou fazer a gente faz em forma de bate-papo tá eu vou te questionando algumas coisas que eu posso ter ficado com dúvida ou te dar algumas sugestões mas fique bem confortável tá primeiro ponto do seu trabalho Mariana queria te dar parabéns é um tema que como eu falei eu gosto muito para a gente entender melhor o comportamento de algumas lesões a gente precisa de trabalhos assim nesse sentido como radiologista muitas vezes a gente fica sem ter como estar em cima do muro então muitas vezes uma lesão parece muito com outra e a gente não consegue bater o martelo de fato que é aquilo então são pesquisas que vão acabar nos ensinando alguns comportamentos predominantes em algumas lesões para fazer com que a gente melhore a nossa prática clínica então eu gosto muito dessa linha porque é uma interface da pesquisa com a clínica então é uma aplicabilidade de fato né então a gente vê uma luz no fim do túnel não fica aquela coisa tão maçante então queria dar parabéns para você e para o seu orientador por pensar nisso para uma pesquisa que saia né um pouquinho e consiga atingir o profissional em relação ao seu trabalho a primeira coisa assim é antes que eu esqueça uma coisa que eu anotei na sua apresentação senão eu vou esquecer depois na sua discussão você você basicamente comparou o seu estudo com dois duas pesquisas distintas né que foi de Monteiro e Cabral e Cadilube certo? tá Cadilube não está nas suas referências tá eu acabei de pegar seu arquivo aqui deixa eu olhar qual que é qual que é a referência dela só se ela está com outro nome deixa eu ver aqui ah ela está desformatada aqui está desformatada ela está no meio de outra referência aqui da Ieda acabei de achar ela aqui e essa já vai então para a minha segunda sugestão quando você for mandar um arquivo mande no Word também não tem problema porque para a gente fazer algumas sugestões correções é mais fácil do que o PDF muitas vezes mas envia o PDF para não ter perigo de você desconfigurar teve muita coisa que chegou para mim quando eu abri que eu olhei eu fiquei em dúvida se você não tinha formatado corretamente ou se tinha desformatado seu arquivo se você tivesse me mandado tanto o Word quanto o PDF eu conseguiria olhar o PDF e falar assim não foi ela que fez isso aí foi uma desformatação porque se eu recebo só no Word e vejo que está desformatado eu acho que foi você que não se atentou para a formatação do texto ou porque pautou um parágrafo ou porque você pulou um parágrafo ou porque sua referência está no meio de outra referência então esse ponto é importante então por exemplo esse K de Lube que eu falei que estava no meio da referência aqui ele está depois da Ieda que é cruzou e é rebelo depois dele vem da Conceição então ele está fora da ordem alfabética e estava no meio então se atentar a esse ponto mas aí o que me chamou atenção na sua apresentação foi que você fez essa comparação com esse estudo do Montelli Cabral só que a pesquisa deles não foi focada no paciente pediátrico não foi numa população em geral é então assim é muito difícil fazer essa comparação você está extrapolando uma comparação que não dá então por exemplo o primeiro ponto que você fez de comparação foi comparar a idade média ali já já fugiu porque o dado que você tem de uma população adulta você está olhando uma população pediátrica que tem características totalmente diferentes tem características de prevalência muito diferentes então eu não eu não tentar se eu fosse você e aí você vai começar com o seu orientador eu não pesaria não nessa comparação como você fez porque são duas coisas que são incomparáveis porque imagina você avaliou só você pegou uma escola de ensino fundamental e aí você comparou o acometimento de doença nessa escola de primeira a quarta série como se for com uma universidade dá para comparar? não dá você já no seu primeiro ponto você viu essa divergência que começa pela faixa etária média dessa população então eu acho bastante complicado aí você pode falar assim ah, Gabriel eu já estou imaginando o que você está pensando você está pensando assim a Gabriel está falando isso mas é que não tem estudo na literatura para que eu compare de fato é muito escassa a literatura com base nesses achados de fato eu sei que são só que a gente se você quer comparar o seu estudo o objetivo do seu estudo você fazer a avaliação numa amostra específica de uma faixa etária específica se o primeiro ponto que você está vendo é faixa etária e você pega um estudo com outra faixa etária você está basicamente pegando uma pesquisa que tem outro foco que não o seu então fica muito complicado você fazer essa comparação então primeira sugestão que eu não enfatizaria tanto e não pegaria por base isso para fazer uma comparação de características como você viu tá aí uma dúvida Mariana que eu queria saber de você que aí você fala na população que tinham até 18 anos é a sua amostra né de até 18 anos até 18 anos quando? como assim? eu entendi em que momento esse paciente tinha 18 anos? foi na biópsia? foi no exame radiográfico? foi na tomografia? foi na divisão? ele tinha até 18 anos até o estopatológico? até o estopatológico? pronto essa é a informação que você precisa colocar você concorda que um paciente com uma lesão intral se ele é um paciente que ele fica em acompanhamento pelo menos 5 anos? paciente com ameloblastoma a gente acompanha ele 5, 10 vida inteira queratocisto então com alta chance de recidiva a gente vê esse paciente anualmente vai, vai, vai vai a perder de vista então é importante que você salimente então os 18 anos era do exame tomográfico? era da biópsia? qual que era o intervalo da biópsia para o exame de imagem? isso varia do paciente isso varia você fez a coleta desse dado? não não fiz a coleta do dado mas eu via as datas né dos exames ela pode variar o ponto é na sua deixa eu só abrir aqui na sua nos seus resultados eu acho que faltam alguns dados que você possivelmente tem então assim não é a Gabriela estava falando para eu fazer outra avaliação não eu estou falando para você colocar mais dados do que você provavelmente já tem fazer uma média do intervalo né você pode falar assim variou de tanto a tanto e por exemplo eu vou te dar por que eu te falo isso? porque quando a gente faz um estudo então suponho que eu quero comparar o diagnóstico por imagem dessas lesões que foram submetidas a uma a um procedimento de biópsia incisional ou incisional posterior é tido na literatura que esse intervalo não seja maior de seis meses então como é que eu vou avaliar o seu trabalho sabendo se isso está de acordo ou não está de acordo com o que é tido como um padrão de seis meses eu não sei nem se tem um mês dois meses uma semana três anos entendeu? então você não está me dando todas as informações que você deveria me fornecer aqui entendeu? então por isso eu acho que você deve pegar essa informação que você tem você já sabe quais são os prontuários você consegue coletar essa informação bem fácil tá? em relação agora ainda nos seus resultados em relação a esse todo você começou sua sessão de resultado fazendo uma característica descritiva falando dos 266 prontuários e aí você começa a funilar o que eu acho que você podia? sugestão você vai começar com o Frederico foram selecionados 36 pacientes desses 36 eu faria primeiro um panorama geral do que ele tinha para depois começar essas subdivisões de cistos e tumores que vocês fizeram sabe? falar assim ai nós avaliamos tantas lesões dessa forma por exemplo tivemos ameldoastomas mitosomas eu acho que vocês repararam muito cistos e tumores cistos e tumores cistos e tumores vocês focaram muito nessa divisão talvez falassem abordar todas eram radiolúcidas todas eram uniloculares por quê? foi justamente o fato que eu comecei a minha visão falando porque é como imagem radiolúcida unilocular em região posterior de mandíbula que a gente tem dificuldade esse é o ponto de convergência dela quando eu olho a imagem eu não sei ainda se aquilo é um cisto ou se aquilo é um tumor eu sei que ela é uma imagem radiolúcida unilocular em região posterior de mandíbula que é justamente o que você viu em grande parte da sua amostra principal região de acometimento posterior de mandíbula uniloculares e quando eram multi ia para tumores obviamente isso aí é o que a gente pensa se eu estou vendo uma coisa multilocular grande chance de estar vendo uma neocláxia benigna mas eu acho que às vezes poderia ficar interessante aí vai do trabalho que vocês querem ter agora para escrever para o artigo então assim pensando na publicação não estou pensando na sua tese para o repositório pensando para a publicação talvez isso seja uma forma ou a sua discussão vir nesse sentido de trazer esse ponto dessa semelhança tomográfica tá para aí depois você ir partindo para os subtipos histológicos que foram aparecendo para as biópsias então talvez isso possa chamar assim uma atenção para um ponto de destacar uma importância aí do seu trabalho que talvez não tenha ficado salientada tá um outro ponto aqui você elenca quais foram as lesões e aí você coloca o tumor de Pindibor certo só que aí você coloca um cisto odontogênico calcificante então você chamou o Pindibor de Pindibor e o cisto de Gorlin você chamou de cisto odontogênico calcificante então o que eu sugiro tira Pindibor tumor odontogênico epitiliar calcificante o nome que o OMS dá para ele ele tem então tira Pindibor de tudo porque senão eu ia falar mas por que ela pôs Pindibor se ela fala o nome de quem remete e não falou Gorlin entendeu entendi então só padronizar tudo e eu tiraria também o ameloblastoma desmoplase por que você separou ele de ameloblastoma como ele estava com diferentes localizações aí eu quis separar dentro da classificação porque por exemplo esses seis ameloblastomas sólidos quais eram os tipos histológicos deles não não tem isso na no registro eu coloquei como sólido você colocou como sólido o desmoplase é uma variante histológica sim então você está a mesma coisa você ter sete ameloblastomas e só um você falou qual que é o subtipo você entendeu entendi eu vou dizer ah eu tive sete caixas caixas aí eu ao invés de você falar você fala ah eu tive seis caixas e uma caixa de copos só uma você especificou o que que é então na verdade você tem tudo é a mesma coisa tudo é ameloblastoma sim só que a variante histopatológica você falou de um só então ou você tira do desmoplase qual você indica quais são as outras ah de células granulares ah eu não sei aí isso teria que ser talvez uma outra investigação bom Gabriela não que o desmoplase afetou o anterior de maxila e será que não tinha outro desmoplase como os outros será que o que justifica ele estar em região anterior de maxila é a variante desmoplásica dele isso é um ponto de discussão só que você só vai saber o que você tem que discutir se você pegar o prontuário para descobrir o subtipo histológico dos outros tá Mari uma dúvida avaliadora foi você foi foi você repetiu a avaliação de sua amostra para calcular a sua reprodutibilidade foi cadê esse dado está aqui eu perdi não não vou ter então importantíssimo porque como que eu vou saber que você é uma avaliadora confiável se eu não vejo o seu resultado do intra tá é importante porque ainda mais sendo a dona da pesquisa a gente vai achar que sempre vai ter um pode ter um viés ali a gente precisa ser números para provar que não tá e é uma dúvida que eu fiquei aí do delineamento do seu estudo por que vocês definiram só as leis benignas e não incluíram as malignas então a gente quis incluir as benignas pela questão do diagnóstico diferencial mesmo que a gente tem uma maior dificuldade as lesões malignas elas eram bem mais agressivas vamos assim dizer aí nós preconizamos mesmo por manter os cistos e os tumores benignos e eram poucos os malignos eram acho que tipo assim quatro eram poucos para para a gente conseguir traçar alguma coisa mais encorpada para pesquisa então mas eu não acho que você precisava fazer algo encorpado do jeito que está não estou falando para vocês fazer isso agora isso não vai acontecer mas você concorda que seu objetivo assim seu título é prevalência e características de lesões intra-ossas benignas os maxilares em menores de 18 anos era só você não ter o benigno você teria prevalência e características de lesões intra-ossas os maxilares em menores de 18 anos talvez você conseguiria fazer um mapeamento de prevalência mais robusto porque você ia de fato prevalência na população e não que tanto tem dessas lesões nesta população então seria alguma coisa que é mais representativa da população e talvez fazer essa análise que você fez dos cistos e dos tumores como uma coisa secundária entendeu porque desse jeito tá assim eu quero ver quanto cisto e tumor tem numa população menor de 18 aqui em Salvador se você fizesse incluindo tudo você poderia ter um dado inicial de prevalência que é muito interessante se eu pego uma panorâmica de um paciente de 12 anos eu não sei se o que que vem ali tem uma alteração é interessante pra mim como radiologista saber o que que acontece mais não qual cisto mais não qual tumor mais também isso mas eu gostaria de saber bom uma população pediátrica eu acho que eu posso ter linfoma é raro é raro mas posso ter com uma certa prevalência maior talvez essa faixa etária maior então por exemplo pra um radiologista quando você pega uma radiografia uma tomografia e você vê que o paciente tá na tensão mista o seu cérebro já começa a caminhar para opções de diagnóstico que acometem mais essa população então pra gente é interessante esse dado populacional e não só de frequência daquelas lesões naquela população específica entendeu então se por acaso como você fez levantamento geral de todos talvez você tenha esse dado fácil então seria assim só a título mesmo de você dar um background mesmo um pano de fundo da sua população antes de partir para essa avaliação de cistos de fomores específicos talvez o seu artigo fique mais pode ficar mais interessante talvez fiz algumas correções de português aí sugiro pra você depois dar uma olhada com todas as considerações você dar uma olhada geral no texto alguns erros passaram reescrever esse primeiro parágrafo da introdução pra ele ficar mais claro e eu imagino que você vai usar essa introdução pro seu artigo então é importante que você dê uma trabalhada boa na introdução na sua discussão que é acaba sendo muito importante pra gente conseguir publicar um artigo uma discussão bem feita então a sugestão pra você que você e Mari na hora de revisar seu texto você tente fazer uma conversa maior entre os seus parágrafos pra ele tentar discutindo melhor e não deixar ele blocado parecendo uma revisão de literatura você precisa trazer o dado da literatura mas tentar deixar ele mais fundido com aquilo que você quer discutir naquele ponto sobre faixa etária média sobre multiloculação e aí você vai dirigindo pelos tópicos e não pelo artigo que você está discutindo e aí obviamente como eu sou radiologista e acho que o Fred vai concordar comigo que ele é também eu queria ver o maior detalhamento de que imagens foram essas foram imagens só multilice foram imagens tinha conibinho no meio qual foi o aparelho utilizado qual que era o campo de visão variou de tanto a tanto eu porque assim o que você me deu de informação é que as imagens foram olhadas no Osirx ponto né eu não tenho mais mais informações você só falou da mensuração e falou que pegou essas imagens enfim então acho que a gente precisa de um pouco mais de informação principalmente porque sua avaliação ela se baseia basicamente nisso né a sua avaliação de tem loculação não tem hipodense hiperdenso em relação com estrutura adjacente então tudo isso é baseado na POM e a gente não está tendo informação da POM certo e aí Mari o que eu queria saber peraí que eu acabei de esquecer que eu ia perguntar peraí que eu anotei com certeza peraí um segundo que a minha memória hoje não está boa ah nos seus gráficos de pizza aqui eu sugerei para você ou você ou você tira esse acometimento dos cistos ou porque acometimento dos cistos é muito ruim né seria mais uma distribuição dos cistos então assim distribuição dos casos ou deixar sem esse título do gráfico eu até prefiro e tirar o fundo também colorido dele deixar ele só o gráfico de pizza mesmo ah lembrei por que que você vocês não avaliaram reabsorção né dos dentes então você teve muitas lesões com dentes envolvidos só que assim o que eu queria saber é como estavam esses dentes envolvidos como estavam os dentes adjacentes nem só aquele envolvido dentro da lesão tinha reabsorção de dentes adjacentes sim ou não algumas lesões apresentavam sim essas que apresentavam eram os ameloblastomas deixa eu lembrar que agora foi muita lesão por que porque se eu Gabriela radiologista eu estou olhando uma lesão e tá na minha cabeça a possibilidade de ser um querato ou ser um amelo que basicamente foi isso que sua amostra trabalhou o que que vai me fazer colocar o amelo como o primeiro ao invés do querato se tem reabsorção de raízes ou não se tem expansão de cortical ou não a expansão de cortical se avaliou sim a reabsorção de raiz não isso é um ponto chave pra gente ponderar as nossas hipóteses diagnósticas pra elencar na hora do laudo eu Gabriela basicamente as minhas diferenças de ordem de laudo basicamente é isso se tem expansão se não tem se tem reabsorção se não tem a gente não foge muito disso não tem muito mais informação que a gente costuma ter tá então sei lá se vocês conseguem adicionar isso mas se tivesse essa informação seria muito interessante o dente envolvido geralmente tá intacto lá deslocado mas os dentes adiocentes à margem da lesão era essa informação que eu gostaria de ter aqui que não tinha certo? Mari eu acho que essas eram as dúvidas que eu fiquei então de modo geral o que eu sugiro é fazer um ajuste do textual mesmo gramatical do texto pra que você tenha um texto mais conciso e mais claro fazer uma melhor descrição ali na parte dos resultados da sua amostra e também na metodologia da parte da tomografia dar uma revisada nas suas referências e algumas estão fora da formatação e aquela questão da ordem e o cuidado pra você não comparar sua amostra pediátrica com a amostra dos adultos e na sua conclusão quando você for receber o artigo eu acho que você tem que tentar vender melhor o seu peixe na sua conclusão do que deixar uma descrição dos seus resultados como tá então é basicamente você dar os dados que o clínico quer saber que a pessoa que tá lendo quer saber quais foram as razões mais prevalentes quais foram as características mais importantes ponto sabe de não descrever tanto e comparar os seus resultados dentro da conclusão fazer uma coisa mais direta tá uma conclusão mais breve e que forneça mais informação pra aquilo que provavelmente o leitor quer buscar no seu artigo certo eu acho que era isso vou só dar uma passada de meio aqui era isso mesmo e no seu resumo a mesma coisa fazer um final de conclusão que faça o revisor aceitar o seu artigo muito rápido tá bom tá bom obrigada e Fred e Fred fique à vontade pra ignorar meus comentários fazer o que você achar acessar que você tem toda a liberdade do mundo espero ter colaborado com vocês e obrigada pelo convite mesmo eu que agradeço Gabi obrigado viu com certeza foram pontuações muito pertinentes algumas eu já esperava mesmo porque a gente teve um final corrido né Mari em parte por Mari em parte também por mim né porque eu tô viajando pra Bélgica em março então a gente teria realmente um final muito corrido pra poder ajeitar algumas coisas de escrita o ICC por exemplo Mari chegou a fazer só que não deu tempo de tabular de inserir no texto então a gente pega aí meia culpa pra Mariana meia culpa pra mim né Gabi mas o foco é publicar também né Fred é por isso que a gente gasta nosso tempo aqui que é pra publicar bem por mais que a TES não esteja do jeito que vocês queriam mas você tem a chance de publicar o que vocês de fato querem não com certeza em relação só a questão que você falou eu até concordo com você na verdade eu pensei em fazer a gente tem um banco de dados todos né na verdade Mari eu acho que a gente não tinha nenhuma nenhuma lesão maligna o que a gente tinha eram lesões fibra ósseas né nos dados dos prontuários tinham eu acho que tinha lesão maligna até porque eu me lembro da planilha a gente não tinha maligna tinha fibra óssea porque na verdade Gabi eu tirei a questão das eu me lembro bem das fibra ósseas a gente tinha uns três quatro casos eu acabei tirando era um fibra amossificante e umas displasias não foi Mari ósseas né na verdade na verdade eu acabei tirando Gabi porque eu queria na verdade tentar porque eu até cheguei a rodar estatística porque meu maior objetivo era tentar ali correlacionar com as mensurações né e aí no SPSS dava zero valor de PI inexistente porque eram menos de cinco lesões e a gente queria justamente acho que o lugar que a gente pensou no trabalho a gente pode até incluir Mari na parte descritiva né eu acho que é só o descritivo Fred acho que a gente vai rodar estatística né e aí a parte das mensurações a gente deixa só cistos e tumores né o que eu queria na verdade era isso entendeu Gabi eu queria achar alguma diferença ali na mensuração que me indicasse se era cisto se era tumor né houve alguma correlação principalmente com as características de expansão óssea de deslocamento do canal né por isso que eu acabei tirando a parte de fibrosa mas a gente pode incluir viu Mari mas eu acho que você tá certíssimo ainda mais quando a gente pensa se a gente se tem um caso se fosse só fibromos ficando de venil ainda você consegue fazer mensuração mas se você tem um caso de desplazer fibrosa você não consegue fazer uma mensuração precisa de limite então realmente você não podia correr fazer essa mesma avaliação pra tudo mas eu acho que no seu descritivo você consegue é isso mas no seu descritivo você consegue fazer uma frequência muito mais verdadeira da população não com certeza com certeza é o meu pensamento foi esse na época a gente rodou até a estatística depois eu rodei de novo né sem os dados aí a gente acabou excluindo mas eu concordo viu Mari a gente tem que colocar e as lesões malignas também porque eu acho que não tava entrando na planilha né Mari mas a gente consegue incluir jóia mas obrigado Gabi mais uma vez pelas gerações muito boas o objetivo é esse mesmo é publicar né esse trabalho de Mari com fé em Deus a gente vai conseguir amém obrigado Gabi bom então tranquilo Mari tranquilo 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 queria convidar aqui minha amiga parceira né ela que não toma café só toma caputinho só toma caputinho chocolate quente então na rádio eu vou lá e compro chocolate quente pra ela porque ela merece ela é a professora de cirurgia mais legal que tem naquela faculdade eu sou fã dela né não é porque ela é a única né ela que mantém a sanidade dos homens lá da cirurgia que não estavam tudo doido mas é um prazer ter você aqui viu acho que é a primeira vez que a gente divide uma banca a primeira de muitas apesar da gente fazer vários trabalhos juntos né e dizer que realmente é muito bom poder ter você aqui você compartilhar né todo o seu conhecimento e toda a sua expertise no assunto aqui com a gente obrigado por ouvir Sandrinha eu que agradeço Fred por todas as suas palavras pelo convite de participar da defesa de dissertação de Mariana uma pessoa que eu também convivi bastante durante a graduação dela e orientei alguns trabalhos de congresso apresentação em congressos então pra mim é um prazer também estar participando desse momento mais um na vida da Mariana aproveito para parabenizar pelo trabalho a gente sabe de todas as dificuldades que temos né pra realizar uma pesquisa independente do tipo da característica dessa pesquisa então são vários dados envolvidos e eu percebi na descrição da sua amostra Mari que o maior problema encontrado é o que a gente vê normalmente que é a falta do preenchimento adequado dos prontuários a gente acaba perdendo muitas informações importantes e aí deixou de analisar um número imenso né acho que quatro cinco vezes mais do que o número final que você apresentou pra gente então isso é bastante relevante a gente tá eu tenho certeza que em todas as escolas de formação na área de saúde a gente frisa por isso mas na prática o profissional acaba negligenciando não só de consultório e dentista não os médicos também hospitais outros profissionais também e é um alerta que desse documento que é não só o registro do paciente mas também um documento como agora você precisou e a gente poderia obter dados extremamente relevantes em termos de estudos epidemiológicos para políticas de saúde e de prática também na nossa profissão na nossa área então vamos começar aqui eu queria só fazer uma observação no resumo que você colocou uma frase assim bem no centro do resumo não contei as linhas mas está assim metade das lesões era unilocular e a outra metade multilocular então acho que você pode até resumir isso porque se foi metade exatamente 50% não tem um outro padrão que você teria que descrever exceto esses dois então ficou um pouco redundante aí eu normalmente confiro as palavras-chave e o Mário mas tenho certeza que estão querendo conferir eu coloquei umas observações até na sua lista de abreviaturas porque a mania mesmo está sinalizada quando eu mandar o arquivo para você você vai dar uma olhada eu sinalizei lá o que eu acho que poderia melhorar em relação às citações eu não observei um padrão no primeiro parágrafo da introdução você colocou referências de da Silva Fernandes Servato Bianco mas eu não vi ordem nem alfabética nem por ano e às vezes você coloca ordem alfabética às vezes você colocou por ano em ordem crescente às vezes em ordem decrescente então depois em todas as suas referências pelo menos as que eu percebi durante a avaliação eu sinalizei todas para que depois você organize tá bom eu ainda na introdução eu fiquei na verdade eu sinalizei aqui eu não vi a descrição desse momento durante o desenvolvimento do seu trabalho porque esse esse ponto na página 13 da sua introdução tem assim que você frisou a prevalência dessas patologias na população atendida pelo serviço de cirurgia e traumatologia e da radiologia da Universidade Federal da Bahia mas antes em que momento esses prontuários da cirurgia andaram juntos assim com o arquivo da radiologia e da patologia para você registrar esses dados foram só pacientes do serviço de cirurgia que foram atendidos na faculdade só queria esclarecer alguns pacientes vieram do serviço aí a gente contava no banco de dados do serviço para ter o acesso às informações desse paciente inclusive das próprias tomografias que eram realizadas em outros locais então não foi só do serviço mas também foi do serviço ok porque eu conheço um pouco desse trabalho que na verdade é bem mais amplo com aprovação no comitê de ética da faculdade mas só para esclarecer esse momento nos objetivos você colocou objetivo geral e nos objetivos específicos você colocou assim avaliar as características radiográficas das lesões estudadas em crianças mas na verdade você não avaliou só em crianças então tanto que nas suas conclusões você também fala da faixa etária dos 12 aos 18 e talvez quando você na segunda no segundo objetivo aqui específico você colocou descrever o perfil das lesões intraósseas talvez você nesse momento assim como para descrever os objetivos bem específicos quais foram os fatores analisados realmente avaliação imaginológica tanto o grau de expansão de corticais talvez pudesse descrever um pouco mais em relação ao que a professora Gabriela falou do estudo do Cádio de 2014 eu tinha sinalizado aqui na sua na introdução justamente isso essa diferença entre as faixas etárias da sua população do quanto você analisou né até que eu não sinalizei as linhas mas tem uma parte assim já perto do finalzinho do primeiro parágrafo na quarta penúltima linha tem dizendo assim o queratociste se apresentou mais agressivo em crianças sendo ele mais comum na terceira década então se a gente considerar que a primeira década de 0 a 10 a segunda de 10 a 20 10 e pouquinho a 20 e a terceira já acima de 20 então não se encaixa nessa sua nesse perfil dessa sua amostra né esse artigo ele fala da agressividade ser maior em crianças mas eu trouxe a faixa etária justamente por se tratar de um artigo que analisou várias coisas ele também tinha pacientes pediátricos na amostra mas ele salientou que apesar de ser mais agressivo era mais comum na terceira década ou seja não era tão comum em crianças e do fato esses resumos não são tão comuns né certo aí eu sinalizei as duas penúltimas linhas desse mesmo parágrafo onde você colocou o ameloblastoma se mostra menos agressivo realmente na infância e com menor incidência mostrando-se radiograficamente com uma lesão unilocular e unicística que é o que realmente a gente percebe isso o que não que a lesão seja uma lesão boa da gente encontrar em um paciente mas pelo menos ter um prognóstico melhor né em relação a essas características que são bem bem marcantes aí no início desse segundo parágrafo você colocou o principal objetivo do tratamento em pacientes pediátricos é respeitar o crescimento eu não entendo dessa forma do meu ponto de vista eu acho que o principal objetivo é resolver o problema cirurgicamente é você remover a lesão ou ter um acompanhamento adequado mas assim respeitar esse crescimento ele está muito mais relacionado com o tipo de lesão né e com o tipo de tratamento que você vai aplicar em decorrência dos aspectos histológicos da agressividade dessa lesão então eu tiraria pelo menos esse respeitado aí e aí depois eu vejo com o professor Fred se vocês encontram um termo mais adequado para colocar nessa frase o interessante é que chama a atenção da gente assim sempre as mulheres estão na maior prevalência dos casos teve um maior número de casos incidentes nas mulheres e tal mas aí colocam-se os fatores hormonais como sendo um dos fatores que promovem esse maior essa maior frequência de casos essa maior prevalência em mulheres mas assim você também analisou uma população muito jovem que eu imagino que a gente não tem ainda essa influência hormonal tão grande o que é que você acha em relação a isso é que as mulheres procuram mesmo mais desde pequenininha porque aí a mãe que vai levar né não sei se se isso aí se encaixa mas até a agressividade em relação a prevalência se são cíntios ou tumores aí você tem mais tumores em mulheres do que em homens em relação ao que você lê você tem mais alguma coisa correlacionando esse achado não em relação ao hormonal não tem relação ao crescimento da mulher né ser um pouco mais antes do homem né do desenvolvimento dos maxilares mas não eles falam muito dos desenvolvimentos dos maxilares e que acaba acarretando as lesões mas em relação a procurar o serviço eu imagino que de fato quando chega na adolescência mulheres cuidam de fato mais porque já começa a vir um pouco né da atenção como um todo o homem amadurece um pouco depois pode ter sentido eu imaginei um pouquinho em função disso porque os cistos mas os cistos foram mais em homens né do que em mulheres eu sinalizei até aqui no seu texto um outro artigo também do Cebate colaboradores de 2013 que no caso ele encontrou o autonoma como um tumor mais prevalente eu vou aproveitar eu não sei se foi o caso desse dessa referência mas eu gostei muito de ver nas suas referências apesar de todas as considerações sobre o padrão da revista a qualificação da revista da publicação mas são dados nacionais né que você trouxe de algumas faculdades não me lembro agora todas aqui mas pelo menos umas três diferentes eu percebi que você trouxe de São Paulo acho que uma da Amazonas foi para discutir comparando com a sua amostra mas esse trabalho ele encontrou realmente maior número de autonomas que a gente tem mesmo uma prevalência grande de autonomas de autonoma mas o que você colocou me chama atenção assim em termos de preocupação porque normalmente você pode até não solicitar uma tomografia por questões de acessibilidade mesmo dificuldades diversas que a gente tem principalmente no nosso estado mas não justifica o fato de não ter tido uma análise anatomopatológica disso né dessas lesões e isso me assusta porque eu acho que muitos profissionais ainda encontram isso aqui é compatível com a autonoma não vai dar em nada e aí joga fora o que a gente é triste de constatar isso né a gente não teve nenhum autonoma nenhum e a maioria dos estudos é autonoma 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 que faz foi um dos pontos que chamou atenção é é é é pular aqui para a página 20 tá você citou no parágrafo no último parágrafo você colocou assim dentro dentre os tratamentos propostos para essa lesão aí eu não sei qual porque antes no iniciozinho do parágrafo você falou de cisto dentígero falou de queratocisto falou de ameloplastoma uma e aí eu coloquei uma e aí eu coloquei aqui um parênteses para você depois talvez desenvolver um pouquinho mais até porque ficou bem pequenininho esse último parágrafo aí na página 20 descrever com a lesão em materiais e métodos o nome do comitê é mais completo viu Mara é comitê de ética em pesquisa em seres humanos da faculdade de odontologia da FAUF então não é só comitê de ética em pesquisas em pesquisa porque nós tínhamos um em animais também mas eu acho que não está mais funcionando de qualquer modo descrever completo para que fique bem claro aí o nome do nosso comitê dos prontuários que você já explicou e eu sinalizei aqui o que a professora Gabriela falou em relação às características dos equipamentos que foram utilizados para análise eu não sei se você vai conseguir isso porque você falou aqui clínica particular se você tiver só dois centros talvez com certeza vai ficar tranquilo de você para você conseguir as especificações mas se for mais que isso não sei e em relação a uma dúvida mesmo em relação ao nível do corte assim o que você usou como referência anatômica para estabelecer que nesse corte axial essa medida seria a maior extensão da lesão a maior largura da lesão no sentido médio lateral né ou no corte sagital essa altura você usou como limites ou como padrão em todos os cortes o que você usou como referência anatômica para estabelecer que esse seria o melhor esse seria o melhor corte a melhor imagem para você conseguir essas informações eu observei como sendo o maior que eu encontrava eu ia via os leitos maiores isso aí eu selecionava o maior entendi na sua apresentação você colocou as imagens com a referência da figura já corrigida assim que eu tinha sinalizado você colocou assim linha laranja mensuração do corte axial do comprimento aí você colocou mesiodistal eu não me lembro de usar essa nomenclatura em mesiodistal para descrever nesse caso a imagem e você colocar médio lateral ou lateral ou extensão eu acho que é mais adequada aqui os resultados eu estou bem demoradinha eu sabia que vocês iam cansar um pouco gente peço desculpas mas é que eu fiz algumas outras observações no segundo parágrafo dos resultados você colocou média de idade dos indivíduos mas eu não eu realmente tive dúvida se era referente a sua amostra porque você colocou aqui no segundo parágrafo com relação ao canal mandibular na segunda linha você colocou com relação ao canal mandibular 55,6% e colocou 20 casos 20 casos é muito mais que isso porque sua lesão ah não 56,5 é vírgula 6 você deveria ter mais que 40 casos do canal não na sua amostra para você ter 55,6% ah entendi entendeu então esse número aí depois você enfatiza que isso aqui foi na sua amostra na sua análise no seu trabalho e corrige esse esse número absoluto aqui de 20 casos que ele não corresponde a 50% 55% da sua amostra um dado que eu acho importante assim talvez discutir com o professor Frederico a professora Gabriela que são expertes na radiologia e se essa observação não for relevante você desconsidera mas o que eu acho o que eu percebi tanto nesse seu trabalho quanto nos outros apresentados nas suas referências é que muitos indivíduos muitas lesões acometem indivíduos mais ou menos nessa faixa etária começando dos 10 anos e eu não sei se seria interessante a gente despertar em relação a o exame dessas crianças despertar em relação aos dentistas né ou pediatras que nesse momento seria interessante ou até antes né para evitar porque essas lesões já são bem extensas então ter um diagnóstico precoce talvez solicitando uma radiografia panorâmica de diagnóstico já no protocolo de exames iniciais desses pacientes pediátricos até para a gente ter a possibilidade de rastrear um pouco antes 10 anos talvez seja até um pouco tarde mas foi o que eu observei assim talvez seja um ponto importante que não tem sido muito discutido para não partiria para um exame tão específico porque eu acho que não tem necessidade de uma radiografia convencional uma radiografia panorâmica seria bem interessante estou terminando a página 30 Mari você colocou assim as únicas lesões logo no primeiro parágrafo logo abaixo dessa tabela as únicas lesões identificadas sem envolvimento dentário isto é em que é a presença de um dente na lesão Oi? se a envolvimento é porque eu estava notando se as únicas lesões identificadas sem envolvimento dentário isto é em que é a presença de um dente na lesão então é as únicas lesões com envolvimento dentário foram sim só do autogênio calcificante ou sem envolvimento dentário isto é que não há dente na lesão isso que não tem dente na lesão elas não tiveram dente na lesão não tiveram dente na lesão exato essas observações são as que eu percebi e sinalizei aqui mas fiquem à vontade depois para considerá-las ou não em relação à discussão tem um estudo na página 37 o segundo parágrafo da página 37 que eu sugiro até que apesar de ser uma referência nacional não é nacional não é internacional do Bonacer é que ele faz realmente essa comparação com indivíduos com uma faixa etária também bem diferente da sua eu acho que talvez seja uma referência até que possa ser retirada e depois você verifica isso direitinho eu percebi um pouco dessa não é ausência de conexão mas talvez os parágrafos pudessem fluir mais dentro da sua discussão apesar de você ter feito uma discussão que ultimamente eu não tenho visto nos trabalhos de conclusão de curso nos trabalhos de especialização em residência e tal claro que o mestrado é outro foco mas essa discussão do trabalho em si da metodologia que foi aplicada dos resultados que foram obtidos e discutir com a sua metodologia com os seus resultados e eu gostei de ler essa sequência no seu trabalho achei interessante e nas conclusões eu não sinalizei nada tão específico talvez colocar um pouco mais direta mais concisa mas eu achei também bem adequada então Mário finalizando aqui mais uma vez deixa eu ver que eu anotei aqui ah tá um comentário que você fez em relação a amostra do seu estudo talvez a gente pudesse ampliar isso a gente quando eu falo assim pesquisadores de um modo geral e a gente pudesse trabalhar mais com estudos com trabalhos multicêntricos né pra gente ter uma amostra maior e sempre alertando em relação a esse cuidado essa responsabilidade esse compromisso no preenchimento de prontuários e fiscalizar mais isso né os professores precisam fiscalizar também mais pra que a gente tenha registros mais fidedignos no mais parabéns pra você pela conclusão dessa etapa eu tenho certeza que você não vai parar por aí imagino que o doutorado deve ser uma das suas metas né parabenizar a sua família que com certeza é um apoio extremamente importante na sua vida professor Frederico só tenho que agradecer a parceria e Fred temos outros trabalhos que reúne informações bem importantes da cirurgia e da radiologia e é um prazer trabalhar com uma pessoa inteligente educada e muito amável para o Fred são poucos que me oferecem chocolate quente é especial a professora é exato mas eu sou temosa e acabo fraquejando e a professora Gabriela que eu não conhecia foi um prazer e uma honra participar dessa banca ao lado da professora Gabriela parabéns obrigada Sandrinha quer falar alguma coisa Mariana antes para a Sandrinha Sandrinha eu que vou agradecer viu muito a você pelas suas considerações muito pertinentes né a gente tem que ter realmente um cuidado maior no preenchimento de prontuários primeiro que é é um dever do profissional para encher o prontuário corretamente né e isso gera também futuras pesquisas né então a gente tem hoje na UFBA né no serviço público a gente tem um banco de dados muito rico e dá para fazer muita coisa eu recentemente participei até de uma pesquisa da professora Gabriela foi bem interessante né e ela pegou de banco de dados também com lesões que não é uma coisa que aparece todo dia né então importante estar realmente muito bem descrito Sandrinha em relação ao odontoma eu até anotei aqui anotei tudo gostei de tudo na verdade eu acho que a gente não achou nenhum odontoma porque vocês cirurgiões tiram odontoma com panorâmica né então vocês são tão feras ali na boca maxila ali que o o residente deve ficar tão ansioso para atender logo que com panorâmica eles tiram então eu acho que a gente não achou odontoma eu acho que a prevalência na verdade de odontoma é bem grande só que se a gente fizer com panorâmica a gente vai achar realmente um número grande mas que tem tomografia é porque é uma lesão simples né você bate o olho ali na panorâmica você sabe que é um odontoma nunca tirei na minha vida mas vocês com certeza já tiraram vocês sabem deve ser tipo tirar um dente incluso né bem facinho ali rebateu o retalho descolou e foi né eu acho que assim claro que a visualização na panorâmica ou radiografias com técnicas complementares a gente consegue localizar odontoma mas não é só por isso às vezes é o acesso ao exame de tomografia que não é tão simples para essa população que a gente atende aí na faculdade né então às vezes quando a gente vai até justificar o paciente no caso de um paciente menor os pais não tem condição de fazer durante um tempo eu estava me beneficiando do aparelho aí da faculdade mas parou e aí fica um pouco complicado mas eu até me modernizei viu Fred comecei a pedir tomografia para para o odontoma mas eu confesso que para os pacientes às vezes é difícil a gente justificar para conseguir o que o paciente faz mas já voltamos viu Sandrinha com a tomografia o aparelho já consertou viu toda a sua disposição para os amigos tudo Mari antes da gente finalizar vou passar aqui o link do do Google Meet para vou botar aqui no chat tá bom para a senhora Gabriela para a senhora Sandra para a gente entrar Mari espera um pouquinho a gente tá que a gente vai deliberar o resultado e a gente já volta Tchau Amém. 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 Oi. Susto. Sabia que você ia tomar um susto. Estava notando. Mãe. Tá. Bom. Tranquilo Mari. Tranquilo. A professora Gabi já tá aqui também. A professora Gabi tá aqui. Então, só pra gente então ler a ata. Ata número 3 de 2023 da sessão pública do Programa de Pós-Graduação em Odontologia e Saúde. Ao 14º dia do mês de fevereiro de 2023, reuniu-se por videoconferência através da plataforma Aime Conf, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia e Saúde, com finalidade de apreciar a defesa e dissertação da mestranda Mariana Machado Mendes de Carvalho. Através da comissão julgadora composta pelos professores Frederico Sampaio Neves, o orientador. Sandra de Cássia Santana Sardinha, como membro interno aqui da Faculdade de Odontologia da UFLA. E a professora Gabriela Lopes de Resende Barbosa, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia. Então, agradeço bastante a banca aqui pelas contribuições ao trabalho de Mariana, muito boas. Acho que a banca, Mari, foi a banca mais certeira que a gente podia achar, sabe? Então, agradeço de verdade mesmo. O título do trabalho apresentado foi Prevalência e Característica de Lesões Intraóceas Benignas dos Maxilares em Menores de 18 anos. Ao final, os membros da comissão emitiram o seguinte parecer. Aprovada. Parabéns, Mari, viu? Parabéns, você agora é oficialmente a nova mestre em Odontologia e Saúde da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Então, meus parabéns, Mari. Antes de falar de você, vou pedir aqui para a professora Ieda ligar a câmera dela. A professora Ieda é a co-orientadora do trabalho. Pedi que ela entrasse, né? Então, antes de eu falar e de você falar, Ieda, você tá aí? Oi, Ieda. Oi, Trão. Oi, gente. Boa tarde. Isso não foi nada combinado, Fred. Mas, enfim, quero só parabenizar primeiro o professor Frederico, né? Por consolidar uma linha de pesquisa tão importante, que é o estudo das lesões intraóceas benignas dos maxilares nos pacientes. A professora Sandra é uma fiel testemunha dessa linha de pesquisa há muitos anos que a gente trabalha. Eu quero parabenizar o professor Fred pela coragem e determinação de assumir essa linha de pesquisa e assumir Mariana, né? E, Mari, também parabenizar você por ter sempre construído sua carreira pautada no que você acredita. Isso é muito importante, né? Então, quero só aqui parabenizar e fiquei mais feliz ainda de termos brilhantes mulheres compondo essa banca, a professora Gabriela e a professora Sandra Sardinha. Isso me deixa tão orgulhosa, tão feliz. Eu realmente tenho repensado, né, Sandra, ao longo da nossa carreira, as pessoas que estão ao nosso lado. E, Mari, saiba que o professor Frederico realmente escolheu uma banca primorosa para você. É um motivo de orgulho para a gente. Obrigada, gente. Obrigada, professor Frederico e Mariana, por construir juntos essa pesquisa. Obrigada, Ira. Na verdade, assim, eu queria que você falasse, né, chamei você aqui para te fazer um agradecimento especial. E ele é mais do que uma co-orientadora desse trabalho. Na verdade, a ideia iniciada do trabalho de Mari era outra, né? A gente ia trabalhar com ressonância da ATM. Calhou que não deu certo, né? Mari é da turma... Existem os filhos da pandemia, né? Mari é aluna de pós-graduação da pandemia. Então, calhou que não deu certo. E Eda me salvou aí com esse trabalho que ela já vinha trabalhando com Mari. Então, Eda, realmente, para esse trabalho é mais que uma co-orientadora. Eu não trabalho com lesões, né? Quem me conhece, eu roubo as ideias de Eda de lesões. Ela que trabalha, ela que domina, ela que sabe. Essa é a linha de pesquisa dela mesmo, né? E é uma linha de pesquisa bastante interessante. Então, Eda, queria agradecer aqui publicamente a você, né? Porque, com certeza, se a gente chegou aqui hoje, foi um trabalho aí de seis mãos, né? Eu, você e Mari. Então, obrigado aí por... E dizer aqui, já que a gente está publicamente aqui, né? E dizer que eu vou sentir muito sua falta durante esses quatro meses que eu vou passar na Bélgica. Nem pense nisso. Viu? Que a gente não vai se ver, não vai brigar aqui, né? Minha vida vai ser tão sem graça sem brigar com você. Então, eu vou sentir muito sua falta, viu? Nesse período da Bélgica. Saiba disso aqui. Eu digo isso publicamente com o maior amor do mundo. Eu já senti nesse um mês que você viajou. Imagina, três meses. Viu? Primeiro, foram 15 dias, Fred. Eu estou chegando numa viagem internacional, mas fiz questão de estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Eu só tenho a agradecer. Fred, a gente vai continuar se falando todo dia com as mesmas polêmicas, brigas e construções. Deus me livre. Eu estou afastado da água. Deus me livre. E é um prazer de vê-la, viu? Um beijo grande. Tudo de bom pra você. Fred fala assim, ainda mais é paixão, sabe? Secreto aí. Ele entre tapas e beijos, com todas as suas reclamações e obrigações que você impõe a Fred. Mas eu tenho certeza que ele vai sentir mesmo a sua falta. A radiologia agora é toda dela, viu, Sandrinha? Que agora eu estou afastado, já não posso mais fazer nada. E o meu último compromisso é amanhã, né? Bom, então agradecer a Ieda, né? Agradecer a Ieda, agradecer a Banca. Vou falar, Mari, depois você fala, viu? Bom, Mari, foram aí dois anos e um pouquinho de emoções. Eu acho que eu posso dizer isso muito tranquilamente, né? Eu e Mari, a gente tem um jeito muito parecido, né? Porque a gente vê a vida sempre pelo lado bom. Mari, assim como eu, né? Mari é uma pessoa muito querida, muito amorosa, muito engraçada, muito de bem com a vida, sabe? Trabalhadora. Eu acho que até demais, viu, Mari? Graças a Deus você vai casar com um homem rico para poder trabalhar menos, né? Mas, Mari, assim... Eu acho que a gente chegou onde a gente chegou, né? Hoje é a finalização de um ciclo, né? Do mestrado, porque você é você. Mariana, essa Mariana que às vezes é bagunçada, às vezes é confusa, mas que é uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso, que dá tudo de si, que se joga. Você vê o buraco, você pula, sabe? E assim, Mari, eu disse hoje de manhã para a Candice, né? E digo a você também. Eu tive você... Tem alguns alunos que marcam a gente. Todos os alunos, na verdade, de pós-graduação é como marcando a gente de uma maneira ou de outra, né? E você marcou pelo seu jeito. Eu gostei muito, assim. Você me ajudou muito na graduação. Tanto que você é a famosa Poly Pocket lá, a boneca da graduação. Os alunos gostam muito de você. E sou muito grato a você por tudo que você me ajudou, né? No pós-pandemia, quando a gente voltou, quando eu estava sozinho no ambulatório que eu precisava de ajuda, e você foi lá e abraçou a graduação comigo. E todo o trabalho que você fez. A gente passou perrengues no meio do caminho. A gente brigou. A gente se abraçou. A gente chorou. Mas faz parte, Mari. Pós-graduação é isso. Não tem graça uma pós-graduação sem desespero. Não tem a menor graça, viu? Então, dizer, Mari, que eu fico muito, muito, muito orgulhoso de você, sabe? Orgulho é a palavra que me define agora em relação a você. Fico muito feliz do seu ciclo, sabe? Acho que você tem um futuro brilhante pela frente. Brilhante. Você já é uma professora, né? Você tem vários cursos. Eu acho que agora é só mesmo organizar a vida, dar um respiro, né? Casar, né, Mari? E aí, depois, pensar em outros rumos acadêmicos. Mas assim, Mari, o trabalho não para. A gente tem muita correção ainda para fazer. Eu estou indo para a Bélgica agora, Mari, mas vou deixar você com uma madrasta. E a Eda vai estar lá no ambulatório com a mostra dela. Então, vamos terminar esse trabalho, organizar, complementar tudo o que a banca disse para justamente a gente conseguir publicar muito bem que você merece, eu mereço e a Eda merece, certo? E assim, Mari, só coisas boas para você, viu? Que você sabe que, acima de tudo, acima de artigo, acima... Acho que a gente sempre conversou isso, né? Por mais que a gente tenha artigo, palestra, seminário, eu acho que o que a gente ganha mesmo é amizade, né? E eu ganhei aí uma nova amiga, minha amiga Mariana, buco da harmonização, blogueira, mas, no final das contas, é uma pessoa muito de coração bom, sabe? E são essas pessoas que eu quero para a minha vida, Mari. Com o seu coração, viu? Ó, Mari, um beijo virtual para você, viu? Obrigado por tudo, viu? E só coisas boas para você. Obrigada, Fred. É, eu não posso deixar de lembrar o dia que você me ligou, eu estava no Rio, tipo, num congresso que eu ia apresentar, bem minha cara, né? Tipo, Mari abriu o mestrado, e aí, bora? Eu já comecei a ficar desesperada, tipo, que dia, como é que faz, como é que eu entro? E eu me lembro que assim que eu cheguei, foi assim, desesperador. Desesperador. Foi, tipo, a prova, eu achava que eu não ia passar, porque eu estava estudando tudo em cima da hora, por conta da residência, eu tinha conseguido ir para o Rio, né? A gente sabe um pouco bom que é residência. E passei no mestrado e vi a pandemia. E aquilo foi muito frustrante para mim, porque eu queria viver o mestrado. De fato, eu sempre quis viver o mestrado. Eu sempre quis permear dentro da área acadêmica. E eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, se você quer ir para o mestrado ou doutorado, é sonho, porque não é fácil. É, tipo, muito difícil. Você não tem dimensão quanto é árduo depois que você entra. E eu tive grandes exemplos e pessoas que me proporcionaram ter essa experiência de forma diferente. Porque eu não imaginava quantas coisas iriam me impactar na pandemia e com as experiências já que eu tinha vivido. Então, poder estar dentro da radiologia, trabalhando com você, com a Ieda, para mim foi... Eu tentei não chorar. Para mim foi o único porquê. Era como se eu sentisse que era o lugar que eu sempre queria estar, que eu tinha me encontrado finalmente. Não que eu não me encontre na boca maxila, eu me encontro muito. Eu sempre tive Sandra como inspiração. tanto que ela está em muito trabalho. Ela não pode nem participar da banca da cirurgia porque ela estava em muito trabalho. Fazendo parte dessa minha história. E não tinha como ser diferente hoje ela não estar aqui. Porque ela faz parte disso tudo. Desde a cirurgia, quando eu ficava levando doce para ela. E assim, ela tinha enxaqueca, meu Deus. E eu estava levando doce, cara. Era artigo, era discussão de artigo. E hoje poder estar concluindo essa etapa de me chamar de mestre. Tipo, eu sou mestre em odontologia. Finalmente eu me sinto professora, sabe? Óbvio que eu vou fazer o doutorado. Isso a gente já sabe. E eu quero muito continuar dentro da radiologia. Permeando. O doutor Ieda ter entrado aqui eu já queria chorar. Porque se eu tenho duas pessoas que... Assim, sempre eu pensava se Sandra e Ieda conseguem eu também vou conseguir, sabe? Apesar que eu acho que elas estão em outro nível estratosférico da vivência humana. Mas... De conseguirem dar conta de tanta coisa. Também estaria aqui em Tininha que sempre foi uma pessoa que nossa, me ajudou demais. Eu queria agradecer principalmente a você, Fred. De não ter desistido de mim. Quando eu queria desistir. As inúmeras vezes que eu chegava chorando eu te abraçava. Você não entendia o que eu estava falando. Mas você falava, calma. Vai dar certo. E... E deu, né? E vai continuar dando. Então... Essa é a continuação de uma caminhada. Que eu espero que seja muito longa ainda. Professora Gabriela, muito obrigada por ter com tanto cuidado e afinco ter feito essas observações e de fato já senti cheiro de artigo A1 aí. Isso é tipo tudo a ver com o meu trabalho, né? Todas as dificuldades que eu fui tendo você foi falando, porque meu Deus, ela não entende. E foi muito importante já ter a sua vivência e as suas dicas para esse trabalho crescer. Então, eu só tenho a agradecer demais a vocês que sempre me apoiaram nessa caminhada e continuam me apoiando. Eu sei que vocês têm vários alunos. Mas vocês moram demais no meu coração. Vocês têm, assim... Um lugar muito especial na minha vida. Daqui a pouco vem o casamento. Prometo que agora eu vou organizar meu casamento. Eu até perdi a aliança nessa confusão. A mozão não sabe disso ainda. Mas sim, eu sou meio zoada. E... Fred, eu não tenho palavras para agradecer. Não sei, sério. Não tenho palavras para dizer o quanto você é humano. O quanto você me mostrou uma forma diferente de orientar. de ser por igual. De ser junto. De não ter medo. De... Empoderar o aluno, sabe? Eu me senti várias vezes muito capaz junto de você e de Ieda. Então... Ieda é, tipo assim... Devo a minha vida a ela, né? Não preciso dizer mais nada. Vocês são minha parceria, assim... Dentro da Bucco. Dentro da Rolf. Dentro da área acadêmica. Vocês são... Assim... Ímpares. Na minha vida. Agradecer minha família. Né? Que... Me apoia em todas as minhas loucuras. Em todas as minhas caminhadas profissionais. Meus amigos também. Que não desistiram de mim. Mantém a amizade. Mesmo com a minha ausência. Minha equipe de trabalho. Isso. Minha equipe que está dentro da amizade. Dentro da família. Dentro do trabalho. Que é Marcos. Que está sempre ao meu lado. Teve um dia. Que eu lembro. Que eu estava fazendo a tabulação. E do nada. O computador travou. Eu comecei a chorar. E ficava olhando o computador. Chorando. Ele calma. E mexe no computador. Ele pega outro computador. Então ele às vezes. Vá por várias vezes. Foi quem me apoiou. Para eu não. Parar disso. Não consigo. Ele me fez. Ver que eu sou capaz de muitas coisas também. Além do que eu. Acho que eu sou. Então. Eu venho agradecer a vocês. Por. Fazerem. Além da inspiração. Mas tornarem. Pessoas que nem eu. Longe. Podem conquistar o que elas quiserem. A partir do bom trabalho. E claro. Sobre orientação de vocês. Mais né. Isso para a Sandra. Com certeza. Está mega incluída. Obrigada gente. Ô Mari. Obrigado pelas palavras. Viu. Obrigado mais uma vez. A todos. É. Mari. Parabéns. Viu. Você é a nova mestre. Em odontologia. E saúde. Pela. Viu. Parabéns Mari. Agora já pode pular o carnaval. Já pode. Comprar o camaleão. E você que. Que gosta. Viu. Meninas. Então. Declara encerrada. Essa sessão. Parabéns Mari. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado Sandrinha. Também. Viu. E Mari. Você tem até 30 dias. Tá bom. Para fazer todas as correções. Do trabalho. Então. Passou o carnaval. Vamos voltar para o trabalho. Viu. Ok. Mando para você Fred. Para a Ieda. Como é que eu faço. Os dois. Manda para todo mundo. Viu. Beijo meninas. Parabéns Mari. Obrigada Fred. Bora fazer uma foto com a Ieda. 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 Bota seu primeiro slide Mari. Bota seu primeiro slide. Sua capa. Pera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Obrigado.